Bom, hoje é dia 22 de setembro de 2018, estando no trem a caminho de Machu Picchu. Na realidade a gente vai fazer uma escala em águas calintas, depois a gente pega o ônibus. Muita gente aqui, muito estrangeiro. E uma coisa que a gente tem notado na viagem, uma característica, é um pessoal mais de idade. 55 para cima, até mais de 60 até. Mais. É uma coisa que a gente não achava que ia ocorrer. E o que você quer? Então, vou aqui dar uma passada aqui, olha para você. Todo mundo está usando o bastão, né? Esse bastão que a gente leva na trilha aí, é aqui quase um uniforme, olha aqui. Nossa assistente está mostrando aí para vocês. Olha aqui a novidade do bastão que eu comprei, ó, com lanterna, ó. Com lanterna? Essa é nova aí que a gente comprou aí para o Luizinho. E o trem também tem essas janelas aí em cima, para ver a natureza. Então, é isso aí. Mais tarde, imagem da chamada cidade perdida de Machu Picchu. Agora o trem para para o pessoal que resolveu fazer uma caminhada pelo caminho Inca. São seis horas caminhando. Todos estão levando cajados, olha aí. Hiking, como se chama. É uma... passa por dentro da floresta, né? É uma coisa mais diferente. Já tem um grupo aí se preparando. É uma coisa mais diferente. Bom, chegamos no Machu Picchu. Olha lá embaixo como é que é. Fiz uma filmagem com a GoPro, vocês vão ver aí depois com a edição. E logo mais vocês vão ver a explicação do guia aí do motivo, como é que foi a história desse patrimônio da humanidade aqui. Pelo que eu já fiquei, ouvi de orelha aí, ela era considerada cidade perdida. Sabia dessa? É. Cidade perdida porque os espanhóis aqui não sabiam da existência disso aqui. Sabiam que existia alguma coisa na cidade perdida. E depois, que o guia vai falar, né? Depois de muitos anos, já nesse século passado agora, um pesquisador veio e descobriu e aí sim fez todo o catálogo aqui, toda a história da cidade. Agora, ela já é um patrimônio da humanidade. É a sétima maravilha do mundo. É a sétima maravilha do mundo. É a sétima maravilha do mundo. E agora nós vamos por esse caminho aqui, eu vou chegar lá na entrada de Machu Picchu. Essa cidade, Machu Picchu, foi abandonada mais ou menos na segunda metade do século XVI, tá? E a cidade foi redescoberta no ano 1911, né? Pelo professor e o explorador americano Hirambinga. Essa cidade ficou mais de três séculos, né? Trêscentos e cinquenta e meio, né? Abandonada, tá? A descoberta foi 1911, 24 de junho. A descoberta foi 1911, 24 de junho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto